400 milhões em contratações, Flamengo projeta investimento milionário para 2024. Essa é uma informação exclusiva do Coluna do Fla, informação do nosso repórter Guilherme Silva, de que o Flamengo planeja um orçamento em torno de 300 e 400 milhões de reais para o ano que vem. É um orçamento para investimento maior que esse ano. Esse ano o Flamengo gastou algo em torno de 210, 215 milhões de reais. Então, para o ano que vem, o Flamengo planeja, o Flamengo tem em caixa de 300 a 400 milhões de reais. Obviamente, isso não quer dizer que o Flamengo vai gastar 400 milhões. Não quer dizer isso. Quer dizer que o Flamengo tem esse dinheiro para investir. E outra coisa, a nossa reportagem do Coluna do Fla também tem a informação de que o Flamengo vai atrás de reforços, óbvio, vai atrás de reforços aí nessa próxima janela, mas não vai fazer nenhuma loucura financeira. A informação que a gente tem é que o mercado, o departamento de futebol do Flamengo, vai agir no mercado, vai buscar fazer contratações, vai abrir os cofres para fazer contratações, mas não vai fazer nenhuma loucura. Até porque é o último ano de mandato do presidente Rodolfo Landim, e nesse último ano de mandato, o presidente do Flamengo, que vai para o último ano da gestão, ele quer entregar o clube, ele quer dar ao clube uma condição esportiva muito boa. Porque, em 2023, a força política do Landim perdeu-se bastante nos bastidores, principalmente pelo ano esportivo que o Flamengo teve. O Flamengo teve seis competições que já foram desperdiçadas. Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubs, que nem chegou na final, Copa do Brasil, perdido na final, Libertadores, perdido nas oitavas. A única esperança que tem, e um pouquinho, é o Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo não venceu o Campeonato Brasileiro, que é muito provável, são sete competições desperdiçadas em 2023. O ano em que o Flamengo disputou tudo o que era possível, não ganhou nada. Foi o ano do nada no Flamengo, em 2023, a gente pode dizer assim. E para tentar limpar essa mancha da gestão, a atual presidência do Flamengo, o atual departamento de futebol do clube, planeja um orçamento milionário para 2024. E aí já tem alguns nomes no radar. É o caso do Nicolás Dela Cruz, que é o principal foco do Flamengo hoje, que inclusive tem contato, contrato com o River Plate. E o time argentino pede, se eu não me engano, 16 milhões de dólares à vista para poder vender o meio campista uruguai. E diga-se de passagem, aqui vai uma opinião, tá? Opinião, não informação. O Flamengo tem que ir com tudo para cima do Dela Cruz. O Dela Cruz é um meio campista, um camisa 10 clássico, vamos dizer assim. Ele é o reserva ideal para o Arrascaeta. Reserva até segunda página, tá? Reserva até segunda página. Porque o Arrascaeta, ele é um jogador que, se a gente for parar para pensar, analisar friamente, é um jogador que o Flamengo não pode contar com ele durante todo o ano. O Arrascaeta é um jogador que tem muitos problemas físicos. São raros os momentos que o Arrascaeta está 100% fisicamente. E aí aparece o Dela Cruz no elenco do Flamengo, sobe o nível da competitividade, e não sei não, cara. Não sei não, confesso para você aqui no nosso chat. O Dela Cruz disputando posição com o Arrascaeta, eu não ponho a mão no fogo pela titularidade do Arrascaeta. Arrascaeta foi fundamental em 19, foi fundamental em 20, foi fundamental em 21, mas o futebol é de momento. E se o Dela Cruz apresentar um futebol melhor, o Arrascaeta vai virar banco. E o Dela Cruz tem futebol para botar o Arrascaeta. Hoje, tem futebol para botar o Arrascaeta no banco. Tem futebol para botar o Arrascaeta no banco. Não à toa, o Dela Cruz e o Arrascaeta disputam posição na seleção uruguaia. Disputam posição. Agora, eu não estou dizendo que o Dela Cruz é melhor que o Arrascaeta. Eu acredito que o Arrascaeta é melhor que o Dela Cruz. Mas em campo, no último ano, agora 23 e 22, o Dela Cruz mostrou um futebol de altíssimo nível. Altíssimo nível. Muito elevado. E aí consegue bater de frente com o Arrascaeta. E o Arrascaeta está precisando de um reserva, ou de um reserva não, de um jogador da posição dele que bata de frente pela titularidade. Então, eu acredito que o Flamengo precisa ir para cima do Dela Cruz, precisa pagar essa multa aí. Aí é uma opinião, tá? Precisa pagar essa multa para poder ter um jogador de altíssimo nível. É aquela coisa. Se você quer um jogador de alto nível, você não vai querer... É igual, por exemplo, você quer um carraço, você quer uma Ferrari, vamos dizer assim. Você quer uma Ferrari, você quer uma Lamborghini, você não vai chegar na concessionária e querer pagar 30 mil reais. Né? Vamos lá, né? Então, se você quer um jogador de alta qualidade, você tem que abrir o bolso. E o Flamengo, até uma coisa que o Petit fala, nosso comentarista aqui, do Colômbia do Flá, o Flamengo tem cacife de buscar jogadores de primeira prateleira para disputar titularidade. O Flamengo não tem que ir em mercado emergente e contratar jogador razoável por preço baratíssimo para compor elenco apenas. O Flamengo tem que fazer contratação para 2024, principalmente, tem que fazer contratação de jogador que brigue por titularidade. Tudo bem que a gente tem... O Flamengo tem jogadores excelentes hoje, mas precisa de mais atletas. Precisa de mais atletas. Precisa haver uma certa reformulação aí no elenco do Flamengo. Sou totalmente a favor. A reformulação, inclusive, já passa pelo comando do Tite, né? O Tite chegando ao Flamengo com toda a filosofia nova dele, uma filosofia totalmente diferente das anteriores, do Sampaoli, do Vitor Pereira, que eram filosofias mais workaholic, como a gente pode dizer. Eram filosofias mais trabalho, 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 trabalho. E o Tite vem com um lado mais humanizado, segundo ele. E os jogadores falam isso por enquanto. Então, a reformulação já começa por aí. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras.